E um homem que foi preso depois de agredir uma idosa no Rio de Janeiro, viu gente? As imagens causaram muita revolta, inclusive nas redes sociais. Vamos ver juntos. Note aí, ó, que sem um motivo aparente, o homem vai e vai acertar um soco bem no rosto da mulher. Vamos esperar esse momento pra compartilhar com vocês, ó. Claro, em respeito a todos vocês e também a personagem, a gente nublou ali, a vítima, melhor dizendo, a gente nublou o rosto de todo mundo. Mas você observa que ele vai e atinge com muita força. A idosa foi levada para uma UPA e depois para um hospital particular. Mas o Estado de Saúde não foi divulgado. O agressor de 39 anos e que vive em situação de rua foi preso e levado para uma delegacia da Zona Sul do Rio. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias. 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 Obrigado.